Olá, está no ar mais um Da Sua Conta, programa que fala de economia de um jeito que você entende. Hoje nós vamos começar falando sobre as precauções que devemos ter agora para que o ano de 2013 seja de tranquilidade na vida financeira. Vamos falar também sobre o aumento do custo de comer fora de casa. E para finalizar, vamos conhecer melhor os serviços de cartões de crédito oferecidos pelas lojas que possuem bandeira própria. O Da Sua Conta desta semana já começou. Faltam quatro meses para o final do ano e quem pensa em passar 2013 com uma boa saúde financeira deve começar a se planejar agora. Balanços, programação de gastos, negociação de dívidas, tudo isso pode contribuir para um verdadeiro feliz ano novo. Quem fala com a gente sobre o assunto é economista e professor da Universidade Federal de Alagoas, Fábio Guedes. Olá, Fábio. Tudo bem? Olá, Maria. Tudo bom? Bom, era para ter começado bem antes esse planejamento, mas ainda dá tempo das pessoas se organizarem para começar 2013 com tudo zerado. Pois é, Maria. Faltam só apenas quatro meses, ou seja, muito pouco tempo para terminar o ano. Rapidamente esse ano já se foi praticamente. Qual é a melhor dica que podemos dar para o consumidor, aquela pessoa que, de certa maneira, queira planejar entrar 2013 de forma bem mais favorável e com pé direito em termos de finanças? Primeira coisa é, eu acredito, somar todas as rendas até final de dezembro, incluindo o 13º. E também, se alguém tiver, o próprio ressarcimento do imposto de renda. A partir daí, fazer, digamos assim, uma tabela também, pegando todos os gastos fixos, aqueles gastos que não se alteram todos os meses que o consumidor tem. A partir daí, você tem a tua renda nos próximos quatro meses, mais o 13º, mais a restituição do imposto de renda se vier, mais menos os gastos fixos. Aí você vai ter um saldo. Esse saldo é que você deve trabalhar de forma bem inteligente, ou seja, e gastar o menos possível desse saldo, e programando, de certa maneira, chegar em final de dezembro, não ver esse saldo ser negativo, e sim sobrar alguma coisa. Talvez essa seja a dica mais básica que possamos dar. Certo, Fábio. Mas o que fazer quando, nessa conta, o saldo é negativo? Se ocorrer esse caso, então teremos que ver o seguinte, evitar os gastos supérfluos, ou seja, aqueles gastos que podem ser evitados. Que são gastos que, de certa maneira, o consumidor cidadão tem, mas que podem evitar ele de qualquer maneira. É um gasto que você pode passar sem ter feito aquela compra ou aquela despesa. Segundo é ver se tem algum tipo de poupança. Nesse caso aí, nessa dica básica que nós damos, quer dizer, nós não colocamos a poupança. Geralmente, alguma pessoa tem uma poupança, então é colocar a poupança também nesse meio, e deduzir da poupança o valor do saldo negativo. Se você não tem poupança, e se você não tem, de certa maneira, como reduzir os gastos, é procurar uma forma muito mais barata de contrair uma espécie de crédito, ou seja, você é o banco e buscar um crédito ou então um empréstimo consignado. Fábio, só para a gente concluir essa parte. Bom, você falou aí de gastos fixos, mas as pessoas já têm que colocar também no papel os gastos do mês de janeiro, que é a IPVA, matrículas escolares, que normalmente vem com aumento, não é? É, mas como ainda não temos previsão de como é que vai ser o aumento desses gastos, então por isso que a dica é que chegue em dezembro com a sobra de recursos favorável. Até mesmo porque com essa sobra você pode liquidar as contas do início do ano que vem, mas com os seus aumentos e planejar algumas férias que você queira ter juntamente com os filhos, porque é justamente a época de férias escolares. A alimentação fora de casa ficou 9,46% mais cara nos últimos 12 meses. Segundo os economistas, o aumento pode ser explicado principalmente pelos gastos das empresas, com tributos, impostos e encargos trabalhistas. Todos esses itens fazem parte da planilha de custo dos empresários e são repassados automaticamente. Fábio, quem precisa comer fora de casa faz o que, então, com esse aumento, com esse crescente aumento do preço de tudo? Na verdade, Maria, é um pouco difícil falar, porque se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Por quê? Porque, na verdade, comer fora de casa é um item da família brasileira que tem mais crescido, segundo o IBGE, nos últimos anos. Ou seja, as pessoas estão criando hábito, seja em razão da vida urbana, crescimento do emprego, as pessoas estão comendo muito fora de casa para não ter que pegar ônibus, ter que voltar em casa, a distância do trabalho para casa, tudo isso dificulta as pessoas se alimentarem em casa. Então, acaba se submetendo aos serviços de restaurantes. Outra coisa fundamental é o seguinte, é que para comer em casa também hoje não está sendo muito barato. Em razão de quê? As pessoas que trabalham vão precisar ter uma pessoa em casa que faça comida. E hoje, pela evolução da sociedade brasileira e da economia brasileira, nós observamos que as secretárias domésticas, elas estão tendo os mesmos direitos que os trabalhadores tradicionais. Então, acaba isso também pesando no bolso daquele que deseja comer em casa e ter uma pessoa que faça comida. Sem falar no preço dos alimentos, que também ficaram mais caros. Então, apesar de estar aumentando os preços dos alimentos, ou seja, já, digamos assim, os alimentos já tratados, nesse caso as refeições fora de casa, ainda é, digamos assim, uma alternativa mais barata, em termos comparativos para quem gostaria de ter em casa almoço, jantar, feito por uma pessoa que, de certa maneira, se contratasse. Outra coisa fundamental é que, como você colocou aí, um dos fatores que tem também contribuído para o aumento das refeições fora de casa tem sido o preço dos alimentos. Em razão de quê? Em razão de uma série de problemas climáticos que a gente tem visto no Brasil, e também em razão do custo Brasil que tem elevado os preços dos alimentos, principalmente o custo de deslocamento. Fábio, agora a gente vê que, e você falou que isso tem crescido, as famílias brasileiras. Quando você fala das famílias brasileiras, a gente pode generalizar ou a gente está restrito apenas à classe C, que tem crescido bastante nos últimos anos? A gente pode generalizar. Em todos os estratos, Maria, das famílias brasileiras, estão crescendo os níveis de alimentação fora de casa. O que demonstra o seguinte, isso é uma característica de países desenvolvidos, ou seja, as pessoas se alimentando fora de casa, se demonstra, digamos assim, uma dinâmica muito grande econômica. Por quê? Aquilo que eu já falei, são pessoas que trabalham, são pessoas que estão empregadas, estão muito distantes de casa, não querem perder muitas vezes tempo em seus negócios, em suas reuniões e acabam se alimentando fora de casa. Isso é uma característica da modernidade. E no próximo bloco a gente volta falando sobre os cartões de crédito oferecidos pelas lojas que possuem bandeira própria. Não saia daí, é só um instante. E no próximo bloco a gente volta falando sobre os cartões do que tem. E no próximo bloco a gente volta falando sobre os cartões do que estão dentro do que está a sua ação.